Oi, oi! Meu nome é Karina, esse é o Bucarina, e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu li em dezembro e janeiro. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve. Também ativa o sininho de notificações, dessa forma o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. Também aproveita e me segue lá no Instagram. Tô sempre tentando estar por lá nos stories, postando resenhas e reels. Último recadinho, todos os livros citados aqui nesse vídeo vão estar linkados aqui na descrição com um link de associado da Amazon. Então comprando por esse link vocês me ajudam aqui a manter o canal. Vamos lá, eu tinha feito um vídeo com todas as leituras que eu fiz em dezembro, mas eu não tava satisfeita com aquele vídeo, eu não tava muito feliz naquele vídeo, então resolvi gravar de novo e junto aqui com as leituras de janeiro. Então é isso que eu vou fazer. Hoje tá muito calor, como vocês podem ter percebido. Eu dei uma mudada no cabelo, fiquei uma morena iluminada, não consigo sossegar, né gente? Toda hora tem que tá fazendo alguma coisa, mas estou feliz, agora tem que recuperar da descoloração, né? Mas vamos lá. Então dezembro, na verdade eu li bastante coisa, janeiro já nem tanto, mas bora. A primeira leitura que eu finalizei em dezembro foi Cemitério do Stephen King. Foi uma leitura conjunta e vou deixar linkado aqui o canal das meninas, da Carol do Botranho das Meninas e da Júlia, do Julicas Tips. Então vou deixar aqui. E eu dei quatro estrelas pra esse livro. Foi uma releitura pra mim. Na minha primeira leitura eu acho que eu fiquei bem mais impactada e apaixonada pela história do que na releitura, então acabou ficando umas quatro estrelas. Até porque eu senti que o livro é muito, muito lento. Tipo, a história, o acontecimento principal, assim, do livro, que é aquilo que eu acho que até todo mundo sabe, né? O que acontece. Não vou falar porque talvez seja spoiler. Mas, assim, o acontecimento que dá o andamento ali naquela família e tal, acontece, tipo, sei lá, mais da metade do livro. Então fica sempre naquela antecipação, naquela construção do que vai acontecer e demora bastante. Mas ainda é um livro muito, muito bom. Eu não acho que ele é tão um livro de terror. Ele é um pouco assustador, mas ele fala muito sobre luto. Então é um livro bem difícil, assim, pra mim. Esse é um tópico que me deixa um pouco mais ansiosa. É um livro muito sobre isso. Sobre família, sobre luto e até onde uma pessoa pode ir por conta do luto. Então, vale muito a pena a leitura, sim. Mas vamos sabendo que é um livro que o começo é um pouquinho mais lento e é muito interessante. Mas se você já conhece a história e você tá esperando aquele acontecimento, sei lá, você viu no filme, etc, vai demorar. Depois eu li Como o Rei de Elfheim Aprendeu a Odiar Histórias, da Holly Black. Esse livro aqui finalizou pra mim, O Povo do Ar. Agora eu sei que ela já lançou um livro, já lançou, né, um livro. Que é o Herdeiro, alguma coisa, talvez, eu não tenho muita certeza. Mas eu fico olhando pra cá, gente, porque aqui é onde tá o espelho que eu vejo a câmera. Então, perdoe. Mas enfim, eu vi que ela já lançou um livro agora seguindo o irmãozinho da Judy, que tava na trilogia original. Mas pra mim, assim, por enquanto eu vou ficar nesses, porque foram livros medianos pra mim. Tanto que esse aqui eu dei 4 estrelas e meia, provavelmente foi a maior nota que eu dei de toda a trilogia. Porque aqui a história segue mais de um ponto de vista do Cardan, que é um personagem que eu acho muito, muito interessante. E que eu queria ver mais nos livros, mas a gente só vê o ponto de vista da Judy, só ela importa. E os outros personagens são todos secundários, incluindo o Cardan, eu acho. Então esse aqui eu gostei bastante. É uma menção bem bonita também, porque ela tem várias ilustrações em todas as páginas. E vai contar realmente a história do Cardan, né? Desde que era criança, até conhecer a Judy, até a parte que a gente já conhece da história, né? Mas a gente vai ver tudo ali pelos olhos dele. E é um livro muito legal, é capa dura, bem bonito. Depois eu ouvi o audiobook de I'm Glad My Mom Died, da Jeanette McCurdy. Eu dei uma nota X aqui, mas não acho que vale a pena falar de nota, porque é uma autobiografia. Então não vou julgar a vida de uma pessoa. Mas eu gostei muito do estilo de escrita dela. Eu acho que seria interessante ver em um livro de ficção, talvez, que ela já até comentou que gostaria de fazer. E quando esse livro saiu, eu fiquei super interessada. Eu vi várias entrevistas dela sobre o livro, sobre o que aconteceu. Que basicamente é a história da Jeanette McCurdy, que pra quem não sabe, é a atriz que fez a Sam Puckett em iCarly. E depois também fez uma série com a Ariana Grande na Nickelodeon. E aqui ela narra como ela não queria ser uma atriz. Que a mãe dela forçou ela, porque era o sonho da mãe dela ser e ela nunca pôde e tal. Então ela depositou tudo isso na filha dela. E a mãe dela é uma mãe extremamente narcisista e abusiva. Então a gente acompanha toda a vida da Jeanette, não conseguindo perceber isso, até que a mãe dela morre. A mãe dela enfrenta um câncer, né? E grau 3, eu acho. E sobrevive. E deposita também tudo isso em cima da Jeanette e dos irmãos dela. Eles vivem numa casa extremamente pobre. O pai dela não tem voz ali, ele não se impõe a nada pra controlar a mãe. E ela é bem abusiva e violenta com todos eles, né? E, por exemplo, a Jeanette, quando a mãe teve câncer, tinha o quê? 2, 3 anos. Se eu não me engano, todo domingo, toda ocasião especial, ela passa um vídeo caseiro que ela fez de quando ela tava com câncer, mostrando os filhos chorando, porque ela tá com câncer. E a Jeanette, não, porque ela tem 3 anos. Ela não tá sacando o que tá acontecendo. E a mãe dela sempre faz ela se sentir muito culpada por isso. Tipo, olha só como você não tava chorando e eu tava com câncer, sabe? Tipo, enfim. A Jeanette não podia ter as amizades que ela queria. Ela era obrigada a fazer aulas de canto, aulas de dança, aulas de piano, aulas de tudo, pra poder seguir esse sonho que não era dela. Ela não se via feliz ali, ela era uma pessoa extremamente ansiosa. E envergonhada, ela não queria estar fazendo aquilo. Mas enfim, em determinado momento, como todo mundo sabe, né? Ela vai conseguir ali ir pro iCarly. E ali a gente vê, além das relações abusivas com a mãe, as relações abusivas com o diretor, que eu acho que todo mundo que acompanha um pouco a história ali da Nickelodeon já sabe quem é, porque muitas coisas estouraram sobre esse cara, né? E ele fez, tipo, as maiores séries da Nickelodeon que a gente ama até hoje. Drake e Josh, que é o show de Amanda. Enfim. Victorious também, né? Zoe 101, ele fez todas, gente. Enfim. Eu não vou falar muito mais sobre a história, mas é basicamente isso. A história da Janet e dessa carreira dela aí como atriz, que não era uma coisa que ela queria ter. E mostrando tudo que a mãe dela fez com ela. Como, por exemplo, ensinar ela a anorexia. O que a tornou uma pessoa anoréxica e bulímica. Acabou também envolvendo ela, levando ela a se viver com drogas e bebidas, enfim. É uma história muito forte, muito bem narrada. É bizarro que a pessoa tenha passado por tudo isso na nossa cara e ninguém teria percebido, né? Essa foi a minha terceira leitura do mês e eu gostei bastante. Ouvi em áudio e áudio book. Depois, eu li um mangá, que eu não tô achando por aqui. Porque eu não sei. Não sei onde eu coloquei, gente. Mas é o My Broken Mariko, do Wakahirako. Ou da... Não sei. Mas esse mangá aqui tá lá no vídeo da Festa do Livro da USP. Que eu fiz um vlog. Quando eu fui, eu comprei lá. E depois eu li. Nesse mesmo vlog, eu já dei umas considerações por lá. Então, eu vou deixar aqui linkado pra vocês verem ver. Mas é uma história bem legal. Eu só esperava um pouco mais. Do jeito que as pessoas estavam falando. Que vai virar um filme live action. Eu achei que seria um pouco mais emocionante do que foi. Foi uma história muito rápida. Eu acho que ela teria se beneficiado de pelo menos mais um volume. Pra ter estendido um pouco mais essa história. Mas foi interessante e eu dei três estrelas. É a história de uma mulher que um dia acorda. E vê no noticiário que a melhor amiga dela se matou. E ela fica assim, em pânico, né? Tipo, como assim ela se matou? Ela tava bem ontem. E ela começa a relembrar a história dela com a Mariko. Que é essa menina. E contar pra gente ao mesmo tempo. E decide que a última coisa que ela vai fazer pela amiga. É pegar as cinzas dela e espalhar no lugar que ela tinha pedido pra ela. Indiretamente, em algum momento. O próximo, então, que eu li. E foi Desafio de Ferro, da Holly Black. Eu acho que eu também comentei naquele vlog. Vlog. E é o primeiro livro da... Quinto logia. É o primeiro livro da série Magistério, da Holly Black, com a Cassandra Clare. Falei errado. São cinco livros. Então, esse é o primeiro. E eu gostei bastante. Foi uma releitura pra mim também. Mas eu li há muito, 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 muito tempo atrás. Não lembrava direito. E eu comprei porque o box era bem bonito. Tava em promoção há muito tempo. Acabei pegando. Mas pensei, pô, é um livro mais infantil, juvenil. Não sei se eu vou gostar tanto. Mas foi muito bom. Muito bom mesmo. Ele pega umas válises Harry Potter e Percy Jackson. Mas tem as... Não sei, vai. O segundo livro até que tem. Mas pelo menos nesse primeiro, sem aquelas partes tão infantilizadas em alguns trechos. É uma história muito, muito legal mesmo. A capa é bem bonita. E é uma história de magos, né? Então, a gente vai acompanhar o Kau. Que é um... Não é bruxo que eles falam. Nem mago. Mas agora eu esqueci a palavra. É um mago, sim. E magistério é a escola. O pai dele também era um mago. Mas ele sempre ensina ele que magistério é um lugar horrível. É uma escola embaixo da terra. As pessoas ficam sem ar. Sem comida boa. Elas são obrigadas a lutar até a morte. Enfim. Ele conta histórias horríveis sobre essa escola. Só que todos os magos são obrigados a passar por um desafio pra entrar ou não nessa escola. Porque é basicamente isso. Se você passar, você vai estudar, desenvolver sua magia pra sua segurança e dos outros. Se você não passar no desafio de ferro, basicamente a sua magia vai ser trancada. Pra que você não possa utilizar ela pra sua segurança também. Você meio que esquece desse desafio. Esquece da sua magia e fica sem ela. Então, nesse desafio aqui, né? Nessa prova pra entrar no magistério. Ele faz de tudo pra falhar. Porque ele não quer ir pra essa escola horrível. E ele só tem o pai, por sinal, né? A mãe dele faleceu. Mas, mesmo assim, os professores veem alguma coisa nele e falam que sim, ele vai pra magistério. E a gente parte a partir daí, né? Óbvio que ele vai, né, gente? Senão não tem história. Mas a gente vai ver, então, essa escola de magia e o Carl tentando tudo pra ser expulso, né? Na verdade. Muito legal. Os personagens aqui, o trio que a gente tem, que é o Carl e o Aaron e a Tara. Acho que são esses os nomes. São muito legais. Mas lembram um pouquinho ali do Harry Potter, só que como se a gente tivesse dito pelo ponto do Ron, talvez. Porque ele não é o melhor aluno e aquele que todos estão de olho. Ele é meio que o secundário ali na primeira versão, né? Então, muito legal. Eu gostei bastante. E pra esse eu dei quatro estrelas. Depois, eu li o primeiro volume de Tokyo Revengers. Esse aqui eu assisti o anime na Crunchyroll. Agora já saiu a segunda temporada, mas tá no Star Plus por algum motivo que ninguém sabe que eu quero pagar mais um streaming. Então, tô esperando aí, talvez, sair tudo, pegar o período grátis e assistir tudo. É um anime que eu gostei muito. Ele é muito, muito legal. Fala de viagem e tempo. Fala de gangues em Tóquio. A gente vai acompanhar o Takemichi. E ele é esse garoto, então, já tá nos seus vinte e poucos anos trabalhando numa blockbuster da vida. E ele vê na televisão um dia desses que essa gangue, Mães de Kai, que ele teve um certo contato quando ele tava na escola, acabou assassinando um grupo de pessoas. Entre eles, uma estudante, que é a Hinata, que era namorada dele na época do colégio. Isso abala bastante ele. Ele fica pensando muito sobre isso. E aí, no dia seguinte, enfim, algum momento ali ele tá indo pro metrô, indo trabalhar. E alguém empurra ele nos trilhos. E ele vê o trem chegando até ele. E aí, tudo fica claro. E ele acorda no corpo dele de 15 anos, 14 anos, enfim. Na época de escola, novamente. Isso é bizarro, né? Não sei se eu devo falar mais aqui, mas basicamente é isso. Ele acaba tendo essa oportunidade aí de voltar no tempo por certos períodos. Aí ele volta pro presente e volta de novo. Não são períodos muito curtos, que é uma coisa que geralmente me irrita em livros de viagem do tempo. Que a pessoa fica, tipo, volta, vai, volta, vai, volta o tempo todo. Aqui não é bem assim. Ele passa longos períodos no passado. Aí volta pro presente pra ver o que ele conseguiu fazer. E aí, se deu ou não o certo, ele volta pro passado de novo. O plano dele, então, quando ele vê que ele consegue voltar no tempo. Com determinadas coisas, né? Tipo, em determinado momento, com determinadas circunstâncias, ele consegue voltar no tempo. Ele decide, então, tentar reverter essa situação. Essa gangue que se tornou muito... A mais poderosa do Japão é que acabou com a vida da ex-namoradinha dele. Então, a gente vai acompanhar isso. Muito bom, gente. Não tem nem o que dizer. Dei 5 estrelas. O anime é ótimo. O mangá também. Aí eu li no Kindle. O Jogos de Poder, da Olivia Uvi-Plaes. É o primeiro livro dessa trilogia, que eu acho que chama Jogos de Poder. E eu dei 4 estrelas. É um livro hot de máfia italiana. E foi bem legal, na verdade. Eu já tinha lido outra coisa da autora, que eu não tinha gostado muito. Que era o querida Doutora Hall. Eu achei a história interessante, mas eu achei ela meio fanservice, talvez. Pra Grey's Anatomy. Demorou muito pra ter um hot quando teve. Nem foi tão legal. Mas aqui é bem legal, na verdade. Então, curti bastante. A gente vai acompanhar uma filha de um cara ali da máfia. Que ela já meio que se afastou dessa vida. Ela trabalha em Londres, no orfanato. E se afastou dessa vida até que um dia a família dela, o pai dela, né? Manda ir sequestrar ela, trazer de volta. Porque ele vendeu ela pra casamento com um outro chefe da máfia ali, italiana. Que é super poderoso. Pra eles firmarem meio que uma aliança. E ela é obrigada a fazer isso. Porque ele ameaça queimar o orfanato que ela trabalha. Se ela não fizer. Então a gente tá acompanhando aí esse casamento forçado. Gostei bastante. Depois, mais um mangá. Eu li As Negocêntricas Maldições de Switch. Do Junji Ito. Mais um lançamento aí do Pipoca e Nankin. Esse é um dos meus personagens favoritos do Junji Ito. Então, curti bastante o mangá. Aqui tá a edição, como sempre. Fantástica. Marcadorzinho. Diferente dos outros. Esse veio à boca. E, gente, não tem muito o que dizer. Ótimos contos aqui. Todos eles vão ter o Switch. O Switch, apesar de alguns serem focados em outros personagens. Como eu mostrei aqui atrás. Tinha foto daquela modelo assustadora. Que é uma das personagens também do Jiu-Jitsu. Bem famosas. Mas todas vão envolver o Switch. E ele é um garoto muito peculiar, né? Ele gosta de amaldiçoar pessoas. E fazer rituais pra ela. E... Pra elas. E também pegar muitas peças na família e nos irmãos. Peças bem bizarras mesmo, sabe? Tipo bonecos voodoo. E, mano, é muito engraçado e muito legal. Esse aqui, eu acho mais uma comédia sombria do que um body horror que nem tem normalmente nos outros mangás do Jiu-Jitsu. Então, esse aqui, gostei bastante. Dei cinco estrelas. Virou aqui um dos meus favoritos também. Super recomendo. Aí, já peguei ali numa sequência e li o segundo, o terceiro e o quarto volumes de Tokyo Revengers. E, muito incrível. Eu não falei o autor, né? É o Ken Wakui. Muito, muito incrível, gente. É tão bom quanto o anime. Sério mesmo. Às vezes, eu acho que o mangá, às vezes, é um pouco mais lento, menos emocionante. Esse aqui é incrível. Eu chorei igual eu chorei no anime. E ainda não chegou até onde eu sei, sabe? Eu tô esperando aí no lançamento pra vocês verem. Eu ali em dezembro, a gente tá no fim... Já tá em fevereiro, né? E ainda não saiu o próximo. E eu quero saber o que acontece depois do último episódio. Porque é um último episódio muito cliffhanger. Então, gente, vale a pena essa história aqui. Se vocês não gostam de mangá, assiste o anime, sei lá. Vale muito a pena. É muito bom. Aí eu li Luva de Cobre, da Cassandra Clarke e da Holly Black. Segundo livro aí de Magisterium também. Foi muito bom. Esse aqui tem uma vibe meio Ordem da Fênix. Quando o personagem tá simplesmente chato e aborrecente. Mas passa rápido. E aqui tem muitas revelações e coisas que aconteceram no primeiro livro que eu achei que iam levar a série inteira nesse mistério. Se resolveram aqui. Eu fiquei bem chocada com o rumo que a história tomou aqui no final. Fiquei realmente tipo, mano, eu não esperava que isso acontecesse tão rápido. Eu achei que isso ia ser um plot pra eles arrastarem e sugarem o máximo possível até o final. Mas não foi. Foi bem legal. Tô ansiosa pra continuar, sabe? Eu tô com o terceiro, quarto, quinto livro aqui. Claro que eu já tenho um box. Mas ainda não consegui começar. E é bem interessante. Não sei. Eu não consigo falar muito mais porque é uma sequência. Mas vale a pena. Que a capa dele também é bem bonita. E aí o último livro que eu li no ano foi Jogos de Ruína, da Olivia Love Plays. Que é o segundo livro dessa trilogia de jogos do poder. Jogos da máfia? Eu não lembro o nome, gente. Mas enfim. Jogos de Ruína. E basicamente assim. Nessa família da máfia aí que a menina foi vendida ali pra casamento. São três irmãos e a gente vai seguir cada um dos irmãos por livro, né? Então aqui a gente tá seguindo o irmão mais engraçadão, porém violento. Que foi um dos meus preferidos também. Então gostei bastante. Quando começou eu fiquei meio naquela vibe. Ai, não acredito que vai ser seguindo os irmãos. Porque eu queria ver mais o primeiro casal. Mas no final eu acabei curtindo. Curti a vibe dele. A gente também conhece um pouco mais da irmã, da protagonista do primeiro livro. Que também é muito interessante. Então no final eu acabei dando três e meio, na verdade, né? Pro primeiro dei quatro. Por que foi isso? Eu gostei muito mais do primeiro do que do segundo. Mas ainda assim valeu bastante a pena. As cenas de hot desses livros são muito boas. O que eu acho é que geralmente quando tem esse tipo de livro. Que a gente vai seguir o Mirmã por livro. Principalmente em livros hot. Eu acho que segue muito uma fórmula. E é o que acontece aqui. Outra coisa que eu também acabei tirando um pouquinho de nota. É que eu senti que os personagens eles não tem motivações muito fortes. Nem no primeiro nem no segundo. Tipo assim, o personagem fala, sei lá. Eu odeio cebola. Nunca vou comer cebola. É a pior coisa do mundo. Eu não suporto. E aí quando a autora sente que tá, agora já isso aqui não tá mais me servindo. O personagem muda sim. Puxa, agora eu amo cebola. Tudo bem. Você me convenceu. Sabe? Eles não têm muitas motivações firmes. Assim, é tudo muito mutável. Muito rápido. Eles se odeiam. E aí quando faz sentido já, tipo, em dois segundos. Beleza, vamos mudar já. Isso me incomoda um pouco. Não tem uma construção. Mas ainda assim, muito legal. Ah, e tá no Kindle Unlimited. Tá todos esses livros aí. Esse box, na verdade, né? Vem os três em um único arquivo. E aí com isso eu finalizei o ano de 2022. E começamos 2023. 2023, minha primeira leitura de 2023. Já foi um Junji Ito pra começar bem. Foi um presente de Natal do meu marido. Que é o Sensor. Sensor. Do Junji Ito. Claro. E esse aqui, gente, eu acabei dando três trilhas e meia. Foi a história, eu acho, mais bizarra, assim, de sair do nicho que eu tava acostumada do Jiu-Jitsu. Porque vai falar de coisas mais filosóficas, religião e místicas. E não tanto body horror, sabe? Então foi uma história muito boa. Mas em alguns momentos eu ficava, tipo, tava viajando demais pra mim. Então foi interessante. Foi também a primeira história que eu senti. Que não eram vários contos em pontos diferentes do mundo e da época. Trazendo a personagem. Como é geralmente nesses livros dele, né? Tipo, do Switch. Ah, aqui é um conto dele. Aí ali em outro ponto do mundo tá falando dele. Da Tomie também. Esse aqui, ele é bem, bem, bem linear. Então vale a pena. Como todos os livros dele, né? Todos os mangás dele. Quero, inclusive esse ano, tá recheado de lançamento dele pela Pupock Nankin. E por sinal ainda falta, pra mim, dois livros, eu acho. Acho que falta Vênus Invisível e o dos gatinhos dele. Pra eu comprar. Gente, muito jiu-jitsu. Nunca fui tão feliz, mas também não tô pobre. Enfim. Então pra esse aqui eu acabei dando três e meio. Mas é interessante. Vai falar dessa moça, então. Que um dia ela tá fazendo uma caminhada num lugar estranho. Onde teve uma erupção de vulcão há muitos anos. E ela encontra, tipo, uma vila. Que tem esses fios invisíveis. Que grudam neles e tornam eles mais sencientes. E, enfim. Começa por aí, né? Até que essa mulher meio que se torna líder deles. E são os fios de cabelo dela que voam aí pelo mundo. Se conectando a pessoas. E as pessoas ficam meio que viciadas. E vidradas nela. E, enfim. Depois li o meu primeiro livro oficial. Que foi A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Também foi um presentinho aí do meu marido. E, gente, que livro incrível. Óbvio, né? A Carla Madeira. Eu dei quatro estrelas pra esse livro. No meu ranking, eu acho que ainda ficou Véspera. Aí aqui eu já não sei se ficou tudo é Rio ou esse aqui. Porque ele também é muito interessante. Ele vai falar de duas mulheres. Uma senhora de idade e uma mulher um pouco mais jovem. Que se encontram ali num sebo. Essa mulher é a Biá. A menina, eu já esqueci. É a Olívia. Então a Biá, todo domingo, ela vai nesse sebo. Senta no mesmo lugar. Lê alguns livros e vai pra casa. E onde ela chega, encontra essa mulher. Que é a Olívia sentada no lugar dela. E ela pensa. Tá, eu sou uma senhora. Eu tô cansada. Eu vou sentar ali. Vou pedir pra ela sair. Só que quando ela se aproxima, a menina tá chorando. E isso chama a atenção dela. Ela acha a menina muito bonita. Ela acha muito poético. Só a mulher estar ali escrevendo uma carta. E de repente chorando. E ela pede pra conhecer a história da Olívia. E também acaba dividindo um pouco da história dela. Ela é uma mulher com Alzheimer. Ela já tá no fim ali da vida. E a Olívia acabou de passar por um momento muito traumático. Com uma mulher ali na vida dela. Com uma amiga. E a gente vai descobrindo a história das duas. É muito interessante. Porque na verdade a gente vê a história da Olívia. Preto no branco. Ela conta tudo. Enquanto a Biá vai contando algumas coisas mescladas. Você não sabe o que é verdade. O que ela inventou. Porque ela é... Ela não é escritora, né? Ela ama muito ler. E ela trabalhou com literatura. Então, ela fala também, né? Que às vezes ela não sabe se ela está falando ou repetindo uma fala de livro. E conforme a gente vai conhecendo outras pessoas que conhecem a Biá, como a filha dela e etc. A gente vai vendo que as coisas que ela contou talvez não sejam 100% verdade. Porque a gente não sabe o que ela esqueceu. O que ela inventou. O que é Alzheimer. Enfim. Muito boa a história. O final também é muito incrível. Eu gostei muito. Gente, vale a pena. A Carla Madeira é uma autora que não teve nada dela que eu li até agora que eu não gostei. Então, eu tô bem ansiosa pra ver o que mais ela vai trazer por aí. Esse livro, ele tem uma jacket que não faz muito sentido pra mim. Fica tipo a mesma capa, mesmo tudo. Só uma jacket mais brilhante por cima. E esse livro, quando eu sei, ele foi lançado antes de Véspera. Talvez antes de Tudo é Rio. Mas enfim, é um livro mais antigo, só que só foi lançado agora pela Record. E amei, gente. Depois eu li o segundo volume de Lore Olympus. Cinco estrelas. Amei de paixão. Eu acho que tá sendo assim um slow burn bem slow. Que não é geralmente uma coisa que eu gosto. Mas como é em formato de quadrinhos, eu acabo ficando mais ok. Porque a leitura é bem rápida. Eu não passo tanto tempo lendo aquele slow. E eu tô me contentando com as migalhas, gente. Porque, meu Deus, esse casal. O terceiro volume já tá em pré-venda ali pela Suma. E eu estou... Meu Deus, sabe? Será que agora vem? Porque... Ai, é muito fofo, gente. Eu tô totalmente apaixonada pelo Lides. E eu quero colocar a Persephone num potinho. É muito, muito legal. E aqueles tons também, né? Eu amo esse estilo de desenho e de cores que tem aqui. Não tem muito o que dizer, gente. É da Rachel Smith. Não sei como falar esse sobrenome. E eu sei que ele tá sendo publicado gratuitamente por ela em alguma plataforma aí que eu não sei qual. Mas aqui no Brasil tá saindo pela Suma HQ. E já temos dois volumes com o terceiro em pré-venda. Aí eu li mais um mangá. Gente, eu tô só em HQs e mangás desse mês, né? Eu li Contos de Horror da Mimi. Tô de um jeito. E esse aqui, na verdade, é da Dark Side. É o segundo quadrinho do mangá do Junjito que eles publicam. E eu acho as edições deles muito incríveis. Porque tem esses desenhos aqui que só aparecem na luz. Sabe? Muito, muito legal mesmo. Ó, aqui por dentro. Acho que é o mesmo desenho. E, gente, esse aqui, eu acho que eu dei quatro estrelas. Quatro estrelas. Teve contos ok e teve contos muito bons. Nenhum ruim. Mas o que eu achei também fantástico aqui... A gente vai sempre seguir essa personagem que é a Mimi, né? Aqui eu achei um dos meus contos favoritos da vida pra entrar, assim. Que se chama A Praia. Ele é muito incrível. Eu super recomendo que vocês comprem essa edição e leiam esse A Praia. Porque eu achei fantástico. Eu achei que daria um puta filme de terror também. Muito, muito bom. Mas é isso. O único que eu achei, mais ou menos, na verdade, foi o primeiro que tem, tipo, três páginas. Não explica nada, não fala nada. É só isso. O Na Companhia dos Toulous, eu achei muito bizarro, de engraçado, assim. Mas foi muito bom. Círculo do Carmezinho também foi muito incrível. Enfim, gente. É muito, muito legal essa edição e os contos aqui. E o que eu mais gostei foi isso, né? Já encontrei aqui um conto que eu, com certeza, vou lembrar por muito tempo. Porque, de vez ou outra, eu me pego pensando nele. Tipo, caraca, mano. Caraca, foi muito, muito legal. E aí, minha última leitura do mês de janeiro, que foi um livro mesmo, foi A Bruxa no Tempo. Uma Bruxa no Tempo, da Constance Sayers. Esse aqui eu ganhei de aniversário ano passado de um amigo meu, Gabriel. Dei quatro estrelas e meia. E eu coloquei ele na minha lista, na época, porque diziam que ele era um livro bem similar a Ed LaRue. E eu tinha favoritado o Ed LaRue no aniversário do ano passado, né? Eu não sei se eu ganhei no ano passado, mas enfim. No último aniversário, eu ganhei penúltimo. E Ed LaRue fiquei apaixonada. E aí, coloquei esse aqui na minha lista. E, realmente, ele tem essa mesma vibe de pacto com o demônio e viver muitos anos através do tempo. Histórias de amor, interconectadas. Mas aqui eu achei muito mais focado nessa parte do pacto e dessa maldição. Porque a gente vai ver uma mulher, a gente acompanha primeiro a Helen, que, na verdade, não é que ela vive muitos anos como a Ed LaRue, mas que ela sempre volta, né? A cada reencarnação dela, ela vai se apaixonar pela mesma pessoa, que é a pessoa errada. E alguma coisa muito ruim vai acontecer, alguma grande separação, ou uma grande coisa terrível entre eles, até pra que ela possa continuar a história dela, vamos dizer assim, né? Então, ela sempre se envolve nisso. E a Helen, então, quando ela chega na determinada idade ali, que é a mesma idade da primeira menina, né? Que fez o pacto, é quando ela começa a ter as memórias das vidas passadas dela e começar a entender tudo. E não quero revelar muito mais, porque isso, na verdade, que eu falei, eu já achei que eu revelei demais. Mas é uma história muito, muito boa. A gente vê o amor, a dor, a mágoa, a raiva, tudo que pode passar por gerações e por encarnações, né? Por reencarnações, por conta de uma raiva, de uma vingança. Então, é um livro bem forte, eu gostei muito. Dei 4,5, porque a última personagem que apareceu, eu não tava curtindo muito. Até chegar ali mais pro fim da história, não gostei dela. E o final em si, tipo, literalmente, a última página, eu não gostei. Eu não gostei de como acabou ali aquele último trechinho, que eu queria, não quero spoilers, mas eu queria que tivesse ali uma confirmação, ou uma memória real, e não do jeito que foi. Muito reticente, né? Mas é o que eu posso falar sem dar muitos spoilers. Enfim, gente, super, super, super bom esse livro. Eu gostei demais, e é real, assim. Quem gostou de Ed LaVue, deu uma chance pra esse livro. E quem não gostou de Ed LaVue, acho que também deveria dar uma chance pra esse livro, porque geralmente as pessoas que não curtem Ed LaVue, curtem bastante esse. Então, eu acho que é um livro que vai agradar todo mundo. No geral, leiam o que vale a pena, e a editora trama. E foi isso, gente. Essas foram as minhas leiturinhas aí de janeiro e dezembro. Janeiro não li muita coisa, como vocês podem ver. Fevereiro não sei se vai ser muito melhor, porque a vida tá corrida, trabalhos e cursos, mas eu vou tentar. No momento, eu tô lendo o Ruxinon. Isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Comenta se você leu algum desses livros aqui, o que você achou, ou me deixe uma indicação de livro, que eu sempre acho muito legal. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí